Fala aí galerinha do primeiro ano do ensino médio, espero que vocês já estejam se adaptando a essa rotina nova de estudos e acho que vocês já estão ficando craque, mas eu quero deixar algumas orientações para vocês para mais essa semana, tá bom? Nós chegamos à terceira semana do ciclo 1, terceira e última semana do ciclo 1 e as orientações para essa semana são as seguintes, além de assistir a videoaula, você deve também fazer um breve resumo dessa videoaula do seu caderno, destacando os principais pontos da videoaula. Segunda coisa, você vai também fazer a leitura das páginas 13 a 16 do livro e posteriormente, por último, fará então os exercícios da página 17 e 18. Se você quiser fazer os outros exercícios da página de 9 e diante, pode fazer. Eu vou disponibilizar na quinta-feira o gabarito das páginas 17 e 18 para você. Se você quiser ir nos gabaritos das outras páginas, entre em contato comigo que a gente vai passando para vocês também. Tá bom, gente? Mas é treino para vocês aí. Não se esqueçam também, essa semana você tem mais um fórum para participar. Tem gente que não participou do primeiro fórum e o fórum ele compõe a sua nota. Cada ciclo uma nota. Então, gente, essa semana também temos o nosso fórum, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito da formação do feudalismo. O que foi esse feudalismo? O feudalismo foi um sistema social, econômico e político que vigorou na Europa Ocidental. Por favor, prestem bem atenção. Não é todo mundo, não é também toda a Europa, é mais a parte ocidental da Europa em que vigorou o que nós conhecemos por feudalismo. E é um sistema que engloba tanto a parte política, econômica, como também a parte social. O auge do feudalismo vai ser justamente a Alta Idade Média. Ali, a partir do século VIII em diante. Até o século XI e XII, quando ele entra em declínio. Bom, e no que se baseava o feudalismo? Nas relações de troca entre servos e senhores. Essas relações são relações de produção entre esses dois grupos. O feudalismo é uma mistura, considerado uma mistura de elementos germânicos e romanos. Nesse slide aí vocês percebem, gente, cada um desses elementos. Os elementos romanos, por exemplo, as vilas. As vilas, elas transformaram em algo muito importante, só lembrando a vocês, depois da crise do império, a partir de 235, onde houve o processo de ruralização da sociedade romana. Então, essas vilas se transformam em algo muito importante. As vilas se fundem aos vicos, que eram as aldeias germânicas, e formam o que nós conhecemos por feudos. Então, é um elemento muito importante. O colonato é outro elemento importante, que é um elemento romano. O que era o colonato? Era aquela onde os grandes proprietários, eles arrendavam parte das suas terras aos colonos, para que os colonos trabalhassem nessas terras, ganhassem a sua subsistência, a sua subsistência, e parte da sua produção eles devolviam para o dono das terras. Tá certo? Então, isso era o colonato, que também será uma base muito importante dentro do feudalismo. O cristianismo, que fornece tanto a ideologia espiritual, mas também outras características para o que nós conhecemos para o feudalismo. Uma visão das pessoas estava baseada também no cristianismo. E o localismo, que é a região onde foi estabelecido o feudalismo, que era a região antiga do domínio romano. Os elementos germânicos, nós temos o comitatus. O que é o comitatus? O comitatus é aquela ideia de que os guerreiros germânicos, eles juravam fidelidade ao seu senhor. Eles juravam defender o seu chefe, custe o que custar. Isso foi chamado de comitatus. Então, uma valorização dessa fidelidade ao chefe. E, com isso, tinha o benefício. O que é o benefício? Enquanto o guerreiro, ele protegia o seu senhor, valorizava o seu senhor, em troca, o seu senhor fornecia benefícios. Esse era o benefício, que era uma recompensa que os chefes militares davam aos seus guerreiros após as conquistas, após se mostrarem realmente valorosos em determinadas situações. Outra coisa muito importante, isso tudo é elemento germânico, tá? Outro elemento germânico é a economia agropastoril, que é a economia básica. Gente, o feudalismo, a atividade principal econômica foi a agricultura. Então, você vê que há um elemento germânico muito recorrente aqui. E outro foi o direito consuetudinário, que é um direito que não era baseado em leis escritas. As leis não precisavam ser escritas, não precisavam estar no papel para fazer valer essas leis. Eram, normalmente, leis orais, que eram passadas de pais para filho, mas eram costumes que se vão se transformando em leis. Esse é o direito consuetudinário, que também estava muito presente dentro do feudalismo. Tá bom, gente? Então, aí está. Como eu disse para vocês, o mapa aí, a parte que está em verde, era onde se desenvolveu mais o feudalismo, ou seja, Europa Ocidental. Legal? Essa é a região onde você vai encontrar ali. O feudalismo não se desenvolveu igual em todas as regiões da Europa, mas tinham características comuns. E essas características comuns estão sendo apresentadas para vocês aí. Por exemplo, na questão da economia, a base era a agricultura. E essa agricultura era uma agricultura de subsistência, ou seja, as pessoas plantavam para o seu próprio sustento e também era autossuficiente. Eles não precisavam ficar recorrendo a outros feudos para poder ter a sua subsistência, para ter a sua garantia de vida. Eles poderiam viver tranquilamente só com a produção do seu próprio feudo. As trocas feitas não eram monetárias, ou seja, não tinham moedas. As trocas eram o escambo de produtos. Bom, então não havia uma valorização ainda monetária assim, tipo um real, dólar, coisa desse tipo. Não havia nesse momento aqui. Outra coisa também, na questão da economia, não tinha a produção excedente. Não se valorizava, na verdade, a produção do excedente. Porque a produção do excedente, nessa produção do excedente, é que começou a gerar as primeiras relações comerciais. Então não se valorizava tanto isso porque não tinha essas trocas monetárias entre eles. Depois, mais à frente, quando nós vamos falar no final do feudalismo, mais à frente, lá, aulas, não hoje, mas aulas à frente, vocês vão perceber que começa a se valorizar o excedente, e esse excedente vai ser vendido nos burgos, que eram ao redor das cidades. Esses burgos, que tinham as feiras ali, é que formam o que nós conhecemos pela classe burguesa, que é a classe dos comerciantes. Bom, e a estrutura era uma estrutura latifundiária, onde o feudo era uma grande propriedade de terra. A política, outra característica aqui interessante, é que o poder era descentralizado. O poder não estava mais só nas mãos do rei. O rei existia. Existia o rei. Porém, o poder dele era mais, assim, figurativo. O poder estava mais concentrado nas mãos dos senhores. Por isso que se descentralizou o poder. Também os feudos eram independentes entre si. Tinham suas próprias leis. Eles podiam aplicar os seus próprios direitos. As suas próprias leis, ou próprios tributos, por exemplo. Um dos exemplos disso é que eles criavam tributos ou impostos próprios, mas também obrigações próprias. Então, eles chamavam-se de direito de ban, que era o direito de punir, de julgar aqueles que vivessem nas áreas em que o Senhor dominava. E algumas dessas leis eram, hoje, consideradas extremamente ruins, como, por exemplo, a prima notia, que era, ao invés, um colono, quando ele casava, ao invés da sua esposa ter a sua primeira noite com ele, ela tinha a primeira noite com o dono das terras. E chama de direito de prima notia. É um direito constitucionário também. Não era um direito escrito, mas sim, é mais levado à base dos costumes daquela época. Bom, logicamente, nós não consideramos isso nada legal nos dias atuais. E outra questão política era a relação de suzerano e vassalagem, que é aquela relação entre o suzerano, que é o dono da terra, e o vassalo. O suzerano é que doa, e o vassalo é aquele que recebe. Tudo girava em torno disso, de relações de doação e de troca. O vassalo, além de receber, ele trocava o que ele jurava fidelidade ao seu Senhor, e parte da produção dele iria para o Senhor. Então, isso é como girava as coisas aqui. Outra característica que nós vamos ver no final é a visão religiosa. Muito importante, tá? Bom, olha o feudalismo ali. Como eu já dito para vocês, as terras se tornaram o bem mais importante deles. Quem tinha terra, tinha prestígio, status social, riqueza, era a terra. Era a principal forma de subsistência deles, era a terra. Essas terras, ou feudos, eram divididas em três grandes partes. Um manso seorial, um manso servil e um manso comunal, ou terras comunais. Um manso seorial eram as terras de uso exclusivo do Senhor, normalmente caracterizadas pelo castelo e sua região. Um manso servil, que eram as terras do servo, ali pela vilinha do servo, onde ele podia plantar e colher da sua própria subsistência ali. E as terras comunais, ou manso comunal, eram aquelas terras que poderiam estar tanto senhores como também cercos. Bosques, riachos, plantações, entre outras coisas, tá? Nessa imagem você vê um bom exemplo disso, aí retratado lá. O manso seorial, o castelo, as terras dele, o manso comunal aqui, as florestas, riachos e tudo mais. E o manso serviu a vila onde estavam os cercos, tá bom? Bom, na formação do feudalismo, nós temos aqui a questão da sociedade agora. Sociedade era algo interessante no feudalismo. Aí você vai ver daqui a pouco a ligação também com a própria igreja, porque eles acreditavam que a sociedade funcionava da mesma forma como funcionava também a própria relação de Deus com os outros elementos da trindade, né? Os elementos da sociedade. Essa sociedade feudal era uma sociedade extremamente rígida. Ela era estamental, ou seja, dividida em estamentos, e prezava-se por uma servidão coletiva de um ajudando o outro, nesse sentido aqui, mas mais os servos ajudavam os senhores, né? Do que o senhor ajudando os servos. As relações horizontais, elas eram restritas, mas entre as próprias classes, e as relações verticais, elas eram proibidas. Não tinha como você passar de uma classe para outra, a não ser através de meios como, por exemplo, transformando parte do clé. Posteriormente, lá no final do feudalismo, alguns burgueses vão comprar títulos de nobreza, mas isso já não é o auge do feudalismo. Então, no feudalismo não havia possibilidade de passar de uma classe para outra. E dentro dessa sociedade, os servos, eles eram colocados sobre ele diversos taxações ou impostos. Aí tem algumas delas aí colocadas para vocês. A talha, que é aquela obrigação de dar uma porcentagem da sua produção ao senhor, geralmente na parte de 40%, mais ou menos, da sua produção. A corveia, que os colonos, eles tinham que trabalhar de dois a três dias de grátis, né? De grátis. Ou seja, gratuitamente, sem receber nada em troca dos senhores, nas terras dos senhores. Essa é a corveia. Dois a três dias da semana, eles tinham que trabalhar na terra do senhor sem receber nada. Banalidade, eram os impostos cobrados sobre a utilização dos instrumentos do senhor. Desde ferramentas, como também o moinhos, entre outras coisas mais. Captação, era um recurso anual que eles tinham que pagar. Como se fosse mais ou menos um imposto IPTU, né? Pela utilização lá da terra lá. É um direito, é um imposto anual que eles deviam ter pagado. O tostão de Pedro, isso é mais ligado à igreja, que era o recurso para financiar e ajudar a manutenção da igreja naquela região. A mão morta, que era o seguinte, por exemplo, o pai de família morria. Se os filhos e mães queriam permanecer nas terras do senhor, eles tinham que pagar o direito da mão morta, o imposto da mão morta para o senhor, né? E o dízimo, que também é uma obrigação religiosa, é 10% da sua produção lá para a igreja. Nessa pirâmide, você vê ali o clero, a nobreza e os camponeses e os servos. Note o clero da ponta da pirâmide lá, porque nós vamos ver mais à frente lá. Eles vão se transformar na principal visão e da força que a igreja vai ter dentro desse período. A organização social, rapidamente, é bem simples, acho que vocês vão lembrar disso. O clero que representa a igreja tinha um prestígio enorme dentro do feudalismo. A nobreza eram aqueles que eram responsáveis pela segurança e era composto principalmente pelos senhores feudais. Eles eram os únicos com direito a portar armas, viu? É o pessoal da nobreza. E não, você só nasce nobre, não tem como você se transformar em nobre. Isso vem a um direito familiar. E servos, ou camponeses, é a maioria da população. E esses caras eram os que mais trabalhavam e que mais produziam riquezas também. Mas a riqueza não era deles, mas sim dos seus senhores. Gente, uma coisa importante, se pensar aqui, os servos, eles não eram escravos. Mas as diversas obrigações que eles tinham e essa relação de trocas que eles tinham fazia com que eles ficassem presos a essa terra. Eles não eram escravos, mas realmente a vida deles acaba se transformando em uma vida de prisão à terra até o final da sua vida, da sua existência aqui. Bom, terminando aqui, nós vamos falar um pouquinho a respeito agora do poder da igreja. A igreja católica é na Idade Média. As características do cristianismo, a gente já conhece bem que o cristianismo é monoteísta. Eles acreditam na existência... o cristianismo acredita na existência de apenas um Deus. É universal, ou seja, prega a salvação de todas as pessoas. Ele quer atingir o máximo possível de pessoas. Pacifista, não se prega a salvação através da guerra ou a obtenção de mais fiéis através da guerra, apesar de que, infelizmente, alguns grupos extremistas acabaram não sendo pacifistas assim. E salvacionistas, ou seja, que pregam uma salvação, uma libertação das pessoas. No feudalismo, o cristianismo teve o monopólio da educação e da cultura. Universidades começaram a ser feitas, começando com a própria igreja. A cultura tem como base justamente o cristianismo. Para vocês terem ideia, os dois principais filósofos da Idade Média são monges, Agostinho e Tomás de Aquino. E assim vai. Então, a importância foi muito grande da igreja nesse período. Ela exercia um poder econômico e político muito grande. Por quê? Por causa desses recursos e do apoio que eles tinham dos senhores, eles acabam obtendo também terras e alguns até sacerdotes vão se transformar em senhores feudais. Além de exercer o poder espiritual, eles também começam a exercer o poder temporal. Para formar uma instituição muito grande, que foi a instituição mais rica e mais poderosa de todo o feudalismo, que foi a igreja católica. Tá, gente? Um grande problema aqui que nós vamos ver aqui é que o poder espiritual da igreja começa a entrar em choque com o poder temporal dos senhores, ou reis, vamos dizer assim, né? Começa a entrar em choque, haver um choque entre eles. Porque quem vai querer mandar mais? É nesse período que vai haver uma diminuição cada vez maior, uma diminuição do poder, da influência do que nós chamamos dessa relação feudal, ou do feudalismo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Grande abraço para vocês. Até mais.